I'm gonna love you for the rest of my life. Daniel Radcliffe, mais conhecido como o rapaz tímido de Harry Potter, cresceu e desempenha um papel muito mais sinistro num novo filme de terror, Horns. Everyone in town always took me for an outsider. I didn't care. Conta a história de um homem que é acusado de morte e violação de namorada. Um dia acorda e apercebe-se que tem chifres e possui poderes sobrenaturais. O ator britânico assistiu à estreia do filme em Londres juntamente com a co-protagonista do filme, Juno Temple. É muito bom, tive a sorte por me darem a oportunidade de fazer este papel mais negro, afastado do Harry Potter. Acho que é porque o Potter ficou muito mais negro também no final, as pessoas aceitam mais facilmente. Nunca interpretai uma personagem como esta antes, é uma pessoa muito boa e com um coração puro, mas faz algumas coisas terríveis no filme. Foi tudo muito divertido de explorar. Quando me olhavam, viam um devel. E agora eu tive que olhar a parte. A história de amor inspirou-me a aceitar o papel. É uma história de amor poderosa e é ótimo trabalhar com o Alex Aja e com o Daniel Radcliffe. Com uma equipe alegre de cavalheiros para sair, aprender e inspirar-se. O Alex criou um cenário incrível e seguro para que consigamos chegar a zonas bem negras por vezes. E o Dan é uma das pessoas mais generosas com quem já trabalhei. Horace estreia em Portugal, a 6 de novembro. E o Dan! Mas me diga tudo o que aconteceu. A CIDADE NO BRASIL